MÍSCHIA Passam por essa questão da exclusão familiar Ela acaba sendo acolhida por essa família E aí no processo do sumiço desse pai, dessa mãe, dessa família A MÍSCHIA acaba sendo a cuidadora, a que acolhe Talvez uma costura entre essas almas dessa família que tem um pacto sanguíneo Aliás, para além de um pacto sanguíneo, elas são uma família sanguínea E a MÍSCHIA quem está nesse processo de cuidar da casa A MÍSCHIA é a personagem, depois dos pais, a mais responsável dali Talvez sim, talvez sim Ela tem um afeto muito grande pela personagem do João, que tem síndrome de Down Ela quem fica nesse processo de acolher É muito bonito, é um trabalho impecável Está com uma narrativa com muita responsabilidade Sobre esse tempo de falar de uma corpa trans, uma corpa travesti Ou uma outra corpa com síndrome de Down A responsabilidade daqueles que escreveram é muito grande Trocaram muito com a gente para poder, enfim, trazer a narrativa com responsabilidade política E eu estou muito feliz Super importante Não percam, gente, maratone no Globoplay No Canal Brasil vai ter dois episódios toda sexta-feira A partir do dia 24, a chuva negra vem para banhar todos vocês É isso O avião da companhia aérea Satico Airlines perdeu contato com a torre duas horas antes do horário previsto para o pouso E não há mais notícias no momento Parece um pesadinho Essa viagem é para a gente olhar um para o outro Vai ser bom, não vai? A vida inteira a gente sempre caminhou junto Se ele entrava na nossa casa, saiu eu A gente tinha tudo Não, você tinha tudo Eu tenho que sentir a sua falta Eu preciso saber se ela dói É isso mesmo que você quer? Eu não me sinto fazendo parte dessa família mais Nada pra sempre